Depois de quase 30 anos, a Mulher Maravilha volta a ter um título solo no Brasil. Mas o que essa nova fase reserva a Princesa Amazona? Vamos ver. A história começa com Diana refletindo sobre si mesma e sobre a Mulher Maravilha, e acaba relembrando sua história e percebendo que nem mesmo ela sabe direito o que é real e o que não é. Sem escolhas, ela acaba usando o laço da verdade em si mesma, revelando que foi enganada. Questionando quem e por que fez isso, Diana parte o espelho em que se via, muda para o uniforme do Batman vs Superman e parte para o que ele diz quem é. Foi e será no Monte Limpo. Ao chegar, ela é atacada pelos guardiões do local, que são estátuas vivas, mas derrota a todos com muita facilidade. Adentrando-se cada vez mais na mata, passa por diversas pelejas para chegar a Barbara Ann, onde pede ajuda para voltar para a Temícera, já que ela não estava conseguindo achar o caminho de volta. Diferente das HQs tradicionais, o título da Mulher Maravilha tem dois artistas, Leon Sharp, que cuida dos números ímpares, e Nicholas Scott, que cuida dos pais, retratando momentos do presente e do passado da guerreira, respectivamente. A história é narrada por Greg Ruka, que vai ter um trabalhão para conciliar as duas linhas de narrativa, mas aparentemente ele está sendo bem demais. A edição brasileira ainda conta com os ilusões A Verdade de Simplesmente e Negócios de Família sobre o Exterminador, a revista Ciclo e Ciclo e a de periodicidade mensal. Espero que eu tenha lhe ajudado a decidir se vai ou não acompanhar algum título do Renascimento. Se te interessar, assista os outros vídeos em que eu analiso cada um dos títulos lançados no Brasil. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e falou! Legenda Adriana Zanotto